Olá, pessoal! Estamos começando mais um vídeo aqui no Resident Evil Database. Eu sou a Manique Alves e hoje eu vim trazer as últimas notícias, um compiladão de notícias do reboot cinematográfico de Resident Evil. Sim! Resident Evil logo, logo terá um novo filme nos cinemas aí. Esperamos que essa pandemia não nos atrapalhe de estar lá na pré-estreia com a nossa pipoquinha cheio de esperanças pra depois se decepcionar no fim. Não, brincadeira, a gente não vai se decepcionar no final. Se Deus quiser e ele há de querer. Mas antes eu vou pedir pra que você se inscreva aqui no canal, deixe o seu like porque me ajuda muito a também recomendar esse vídeo pra outras pessoas e, claro, compartilha também esse vídeo com os seus amigos e o nosso canal pra que a gente possa continuar crescendo aqui no YouTube. Você já conhece a Promobit? A Promobit é uma comunidade de pessoas reais que encontram e compartilham que são as melhores ofertas da internet. Basta colocar na lista de desejos que eles avisam assim que o produto entrar em alguma promoção. Então já baixe o app, já vai fazendo a sua listinha pra Black Friday e boas compras! Galera, a internet está sendo bombardeada por imagens dos bastidores do novo filme de Resident Evil, que vai ser meio que uma história de origem. A gente já falou aqui logo que o filme foi anunciado, as informações oficiais dele. A gente falou um pouquinho sobre o elenco também. Então eu vou falar mais as novidades que vieram depois disso porque muita coisa aconteceu e eu acabei não gravando vídeo antes. Mas de qualquer forma, o filme já está sendo filmado lá no Canadá, na cidade de Sudbury. Inclusive, o prefeito da cidade, ele está todo feliz, todo pimpão. O nome dele é Brian Bigger e ele falou que está feliz em poder celebrar o retorno de filmagens e de produções de televisão. Até porque Sudbury já foi usada em outras produções cinematográficas também. Eles já estão construindo vários cenários de Resident Evil. Eu estou postando várias fotos no nosso Instagram, que vocês depois podem acessar aqui. Já segue lá pra você não perder. Inclusive, enquanto eu estou gravando esse vídeo aqui, a galera no Instagram também está assistindo a gravação. Então depois, vocês no Instagram têm uma missão, uma tarefa de casa. Vocês vão lá nesse vídeo aqui depois colocar a hashtag EuTavaNoInsta, que é pra eu saber quem que estava assistindo, hein? Pelas imagens que estão saindo, o filme vai ser bem mais fiel do que os filmes da Mila, até mesmo em questão de cenários. Tem vídeos rodando pela internet do caminhão do Resident Evil 2, porque esse filme vai ser um filme que vai contar a história do Resident Evil 1 e do Resident Evil 2 adaptada, ou seja, não é a história igualzinha ao que dá a entender. Até porque a gente já também falou de outros rumores aqui. Os protagonistas vão ser Claire e Chris, não vai ser, por exemplo, a Jill e o Chris. Então vão ser os irmãos Redfield em circunstâncias diferentes. Assim como, por exemplo, os livros da S.D. Perry. Eles não são canônicos. Por melhores que eles sejam, eles não são canônicos. Eles têm várias diferenças em relação aos jogos. E esse filme, ao que dá a entender, também vai ser assim, tá? Então já vou tirando essa expectativa de Ai, nossa, eu vou ver um filme canônico igualzinho, bonitinho, certinho no cinema. Não vai ser isso. Eles vão pegar a história do 1 mais a história do 2, vão fazer um bem bolado e vão lançar. E aí, provavelmente, a próxima história talvez seja a do 3, talvez seja uma história inédita, a gente não sabe. O que a gente sabe é que vai ter continuação, porque Resident Evil no cinema é lucrativo e sempre tem muita bilheteria. E, recentemente, foram adicionados mais atores no elenco. Na verdade, confirmados aí pra nós, tá, gente? E eles tiveram, claro, autorização pra postar nas redes sociais. De qualquer forma, esses novos atores são o Chad Rook, que vai fazer o papel do Richard Aiken, que é o membro da equipe Bravo, lá do primeiro jogo, do Resident Evil 1, que era o responsável pelas comunicações da equipe, aquele que é picado pela Yao, que é aquela serpente gigantona. Tem também o Donald Logue, que é um ator aí de The Flash e de Gotham. Ele vai fazer o papel do Brian Irons, que é o chefe de polícia da delegacia de Raccoon City, né, do RPD no Resident Evil 2, aquele ser... Né, a gente não tem nem palavra pra descrever aquela criatura, né? E também a Lily Gao, que vai fazer a Ada Wong, né, a nossa espiã favorita aí, e que já participou de The Handmaid's Tale. Esses atores já confirmaram a sua participação. O Chad Rook tá todo empolgado, postou foto da atualização, do elenco, do reboot também. E ele falou que ele sempre foi fã da série Resident Evil, tanto dos filmes da Mila, quanto dos jogos também. Então, é bem legal ver o quanto o elenco também tá bem empolgado com esse trabalho. Gente, até Lisa Trevor, sim, a filha do arquiteto da mansão, que aparece no Resident Evil 1 Remake, estará neste filme de animação. Filme de animação não, gente, é filme live action. Ai, que é tanta coisa, gente, tá rolando de Resident Evil 1 no momento, que a gente fica todo confundido, já diria Jojo Toddyn. Eu fiquei tão feliz quando eu soube dessa novidade. A atriz que vai fazer a Lisa, que é a Marina Mazepa, ela, além de atriz e de dançarina, ela é contorcionista também, então ela é atleta. Ela mostrou um Reels da criação da personagem. Então, eles fizeram uma prótese de borracha em cima do rosto dela, muito provavelmente pra toda vez que for aparecer a Lisa Trevor, ela aparecer já vestida com essa prótese, sem precisar ficar fazendo maquiagem toda vez. Até porque a Lisa, gente, ela é uma composição de várias faces costuradas na cara dela, porque era uma coisa que a Lisa fazia. Ela arrancava o rosto das enfermeiras mulheres, achando que era a mãe, e pra não perder a mãe, ela grudava o rosto delas nela mesma. Então, eles estão fazendo, muito provavelmente, essa prótese de borracha pra vestir nela, e talvez por ela ser contorcionista, ela tem aí uma desenvoltura melhor pra fazer a criatura. E, gente, a Marina, ela é super fofa. Eu conversei com ela pelo Instagram, e ela falou que ela tá super empolgada, e que ela é fascinada pela história da Lisa Trevor. Sério, tem como dar errado, gente? Pior que tem, né? Pior que tem como dar errado. A gente fala que não, mas sempre tem como dar errado. Ô, se tem, né? Ô, se tem! Ô! E como eu disse antes, gente, tem muita coisa de Resident Evil sendo desenvolvida nesse exato momento. Então, não confundam esse filme reboot de Resident Evil com a série live action da Netflix, tá? Os dois produtos são da Constante em filme, tá bom? Mas um é um filme e o outro é uma série. E as histórias são completamente diferentes. A série live action da Netflix é aquela que vai ter as irmãs Jade e Billy Wesker, duas adolescentes em New Raccoon City, tá? Enquanto que o filme reboot, apesar de também ser da Constante em filme, é uma adaptação do Resident Evil 1 e do Resident Evil 2. Que eles vão fazer lá um, sei lá o quê, né? Um Cheroleosis, e aí eles vão unir as duas histórias pra essa adaptação. Esse filme reboot tem previsão de lançamento no ano que vem, que vai ser um ano bem agitado pra Resident Evil, por quê? Vai ter Resident Evil Village, pelo menos a gente acredita que vai ter. Vai ter também a série de animação da Netflix, que também é um outro produto que não tem nada a ver. A gente não sabe se a série live action da Netflix também vai começar a ser lançada, de repente, lá pro fim do ano que vem, porque as gravações foram atrapalhadas pela pandemia, eram pra ter começado esse ano e eles deixaram pro ano que vem. Então vai ser um ano bem movimentado, fora o que mais pode vir, né, gente? E eu tenho visto um movimento aí da galera que tá achando ruim, quem tá arraipando o filme. Gente, deixa as pessoas criarem as expectativas. Tu és eternamente responsável pelas expectativas que alimenta dentro do seu coraçãozinho, tá? Então deixa as pessoas ficarem empolgadas com o filme. A gente não sabe se vai ser bom, não tem como saber. Mas eu acho que esse momento das imagens de bastidores saindo, todas as notícias saindo, são sempre muito legais, é uma coisa que une a comunidade. Então assim, o depois é o depois, entende? O produto final é o produto final. Mas eu acho que a gente tem todo o direito de ficar arraipado, e ah, independente dos filmes da Mila e tudo mais, porque foram problemáticos e tudo. Inclusive, gente, a Mila, ela já tá lá no Monster Hunter. Hélio Paul Anderson, Paul Anderson, inclusive, disse recentemente aí que não quer mais saber de Resident Evil, que a história dele com Resident Evil está encerrada. O negócio dele agora é o Monster Hunter, o negócio da Mila agora também é o Monster Hunter. Então, sabe, vamos hypar? Vamos hypar! A gente não sabe se vai ser bom, a gente não sabe se vai ser ruim, mas o momento tá gostoso, vamos aproveitar o agora, que eu acho que é isso que importa. Bom, comentem aí embaixo o que vocês acharam dessas informações, se vocês estão hypados pra esse filme, se vocês estão gostando das imagens, o que vocês esperam, o que vocês acharam dessas adições no elenco, enfim, deixa tudo aí nos comentários, e não esquece de apoiar o nosso trabalho, seja lá no padrim.com.br barra Resident Evil Database, a partir de R$1 por mês no cartão de crédito, ou aqui no canal do YouTube, clicando no botãozinho Seja Membro, a partir de R$2,99 por mês, pra você ter acesso às lives gravadas. Só de Lore, Lore Run, que são aqueles gameplays focados na história, tem mais de 60 horas, dá pra fazer aquele Dataflix gostosíssimo. ou você pode também ser sub lá na plataforma roxa concorrente aqui do YouTube, que o editor vai colocar lindamente o endereço aqui na tela pra vocês. Você pode dar o sub se você for um assinante do Amazon Prime, ou também você pode assinar lá, que tá sempre dando desconto pras assinaturas, e assim você apoia o nosso conteúdo, pra que a gente possa continuar trazendo todas as informações aqui pra vocês. Eu vou ficando por aqui, um beijo pra todo mundo, até o próximo vídeo e tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho